Está no ar, quarto bloco do programa Fasa Redonda e não poderia deixar de falar com Paloma. Paloma, como que foi essa chegada sua no Frigo Arnaldo? Foi até um sonho, né, que a gente contrasta, trabalhando aqui com o Frigo Arnaldo. Hoje o Frigo Arnaldo, ele chegou num patamar assim, num nível muito grande. Então, pra mim, quando eu recebi o convite da Rosa do Canarinho, estava num restaurante, almoçando, ela chegou na mesa e fez o convite. Fiquei muito feliz e rapidinho eu faleciro, né. Mas que eu tenho que acreditar, né. Estava lá em área, passa duas vezes, né. Então, eu montei e recebi esse convite. Então, ia ser o maior prazer em fazer parte dessa grande família Fibra Arnaldo. Tem que estar sendo com a mente aberta, né, Bisúlio. Tem que estar preparado para as propostas que vêm, né. E quem tem projeto, igual você tem projeto, tem que estar preparado, porque o convite vai aparecer. E aí o seguinte, que tipo de projeto que a gente apresentou o convite, que a gente fez com o Frigo Arnaldo? Bom, o Frigo Arnaldo, ele tem um projeto que tem uma potência de bola de base. É lembrando os grandes alvos aí do Frigo Arnaldo, que foram cinco conquistas e quatro cantidades. A intenção também do Frigo Arnaldo é formar atletas. Dar oportunidade aos garotos carentes de contagem. E Salvador se filiza muito bem com o projeto dela. Dar oportunidade àquele menos favorecido. Aquele que, de repente, mora lá na comunidade, não tem condições de pegar um ônibus. E irá fazer um trecho, um trecho, um atlético, um atletico, uma média. E ela tem assim, dar oportunidade a esses garotos. Então, eu disse que no meu pensamento, como formador de atleta, ela está dando oportunidade a esses garotos. Eu acho que isso aí, caso uma ideia, né. O projeto dela, o meu projeto profissional. E quais são os gols de hoje? Quais são as competições que foram na disputa hoje? Frigo Arnaldo, hoje é disputa o Campeonato Menino, a primeira divisão. A Copa da Darzinho e a Taça BH são diferentes. Os nossos projetos foram no Campeonato Menino, acho que o Frigo Arnaldo. A história mostra que se perde muitos talentos. E o menino não tem um jeito para pagar um ônibus para ele treinar, né. Então, isso é importante. Esse trabalho de base feito. Porque ali você pode garimpar numa pedra de sol. É, com certeza, o que chama a atenção do Frigo Arnaldo foi isso. Dar rosto, talvez, muitas vezes, até tiraram do próprio posto para dar passagem para aquele garoto que não tem condições de pagar uma passagem para ele treinar. Hoje nós temos lá o Gustavo, o Central, que assinou ontem o concluir com o Juvenil. Ele veio desse projeto. Um garoto que chegou no clube, né. O pai também comprou a ideia onde a Rosto está ajudando ele. E hoje ele está com um contrato assinado com o Juvenil, inclusive. Isso é muito importante. Ô, Palom, primeiramente, a Rádio Imperatriz, o programa base, a redonda, o programa Médio Esporte. Nós sempre se destacamos em seus áudios. Você sempre é colaborador com a Rádio Imperatriz, já é cortado, na divisão de base. Manda sempre uma ação sobre o seu garral, o que você está fazendo lá. E a menina, o destaque, manda e recomenda no site da rádio também. E ficamos tão felizes, te damos parabéns pela sua formatura com o treinador profissional. Você é merecedor de tudo que está acontecendo na sua vida. Foi no Figo Arnaldo que você sonhou ser treinador, foi incentivado, ou você já estava pensando em fazer isso? Bom, a gente pensa, a gente sempre pensa, né? Mas a gente sabe que um curso domingo desse da CBF, ele se dá muito pelo currículo, né? E eu acho que o meu trabalho que eu fiz na Copa da Tia, o trabalho que eu desenvolvi na Copa do Brasil, no Figo Arnaldo, aí eu recebi um telefonema dentro da CBF, me convidando para estar fazendo esse curso lá na CBF, onde lá, grandes treinadores, né? Tipo de nome, internacional e internacional. E eu fiquei muito feliz, porque através do meu trabalho feito com o Figo Arnaldo, eu conquistei um espaço, são entre esses 50 treinadores que foram fazer esse curso, onde eu me formei lá na CBF. Esses treinadores aqui de nome que você fala, se você lembra algum nome, se tem alguns colegas que você vai fazer lá na CBF? É o Ricardo Tubos, que é coordenador aí da base do América, o professor Oswaldo, que trabalha na competição de São Paulo, eu estava lá também com o Marcel Virena, ex-treinador profissional do Atlético Paranaense, cruziano, entre outros nomes, né? Ele está ali. O curso é importante, né? Eu, como treinador aí da base, posso me sentir até exogeado, de estar no meio dessas pessoas. Estava com o Álvaro, que é um treinador também lá do Panamá, também, eles me dão um convite para estar indo lá, conhecer o projeto dele. E aí, uma porta a mais que se abre, né? Fora do país, para atletas aqui de contagem e região. Isso é muito importante. E além de abrir uma porta, como treinador formado, sendo formador de subúdio, né? É, com certeza. Em dia 10, agora, de setembro, eu recebi o diploma, licença-se da CBF, onde agora me dá a oportunidade de trabalhar não só na base, como em equis profissionais. O meu sonho também é continuar trabalhando, evoluindo. Quem sabe está dirigindo um grande clube, né? O Paloma está sendo um tempo humilde. Uma porta que abriu foi figurarral, isso aí abriu foi porta, janela, abriu tudo, porque isso aí é outro livro, né? E isso aí vai dar muitas, muitas oportunidades, o Paloma fazer seu trabalho ali, porque aqui no Brasil, nós descobrimos, não adianta conhecer, tem que ter diploma, né? E nós vemos muitos treinadores, por exemplo, hoje tem diploma que nunca foi jogador de futebol, mas faz muito, trabalha muito, nós temos até treinadores de seleção brasileira, né? Que nunca deu um chute numa bola, né? Então, quer dizer, hoje o que vai, além do conhecimento do Paloma que é de campo, né? Do diploma, e hoje no Brasil o que fala mais é de diploma, né? A gente sabe disso, porque se não tiver o diploma, se não estudar, vai ficar sempre na mesmice, né? E aí, para quem quer subir na vida hoje é muito importante. Sua palavra vale muito, mas faltou diploma aqui para a gente mostrar o pessoal, né? É, o... Começou no Facebook. Eu estou no Facebook. É, eu liguei no Facebook lá. O Facebook é Cláudio Paloma, que está lá para todos eles, lá todas as fotos, os treinamentos, os trabalhos lá que eu fiz nesse curso. Com certeza, não vai faltar oportunidade aí. E uma coisa que você falou, Paraná, no Brasil hoje a gente sofre o não ter o diploma. Então, graças a Deus, agora eu tenho o diploma, tenho o conhecimento de ter jogado futebol, né? E eu vim do futebol amado hoje, não só comigo, tem vários treinadores aí também surgindo, a gente não pode esquecer, né? A gente fala só da vida, eu acho que aqui eu estou representando a classe aí dos treinadores que estão surgindo aí. E, querendo ou não, eu agradeço muito a Rose Canarim, o Canarim, o Filipe Arnaldo, que apostaram em mim e acreditaram no meu trabalho. E eu vou fazer uma coisa em contagem, o Mário López, nossa amiga da Imperatriz, fez lá em Belo Horizonte, com os atos lá, conseguiu aquele negócio de cresciduro lá. Eu acho que o Paloma também em contagem, a Secretaria da Esporte teria que fazer homenagem a ele, né? Porque contagem hoje ganha o seu trabalho hoje, com o Dona Isércio Amorim hoje, com o Paloma, com vários treinadores em contagem, essa ditadura aí não faz nada assim, né? A cidade ganha com vocês em contagem, o futebol de contagem hoje, a base hoje cresce, o amador cresce com vocês em contagem. Eu acho que tem que ter um pouco de merecimento a mais para a gente, certamente. E aí o Filipe Arnaldo é a quarta força aí, na base minha, né? Além do treinador formato, tem que parabenizar também o Filipe Arnaldo, a Rose, né? E também o Canarim, por ter contratado um profissional que é exemplar, também tem um know-how muito grande, é pessoa dedicada à base, tem aí, agora hoje aí, tem um profissional na mão, e na qual Minas Gerais só tem a agradecer, o estado de Minas tem que apoiar, agradecer as equipes grandes aí, Minas Gerais aí, tem futebol profissional, pode, que estão assistindo, escutando esse comentário, pode pegar o telefone do Paloma, se contratar, vai dar um tratador bom, dá oportunidade, está dando oportunidade, tem know-how, tem capacidade, tem vontade de vencer, e tem paciência, e tudo na vida, tem que ter um pouco de paciência, concorda, amigo? É só pegar o estilo que o Paloma passou aí, vai ver o trabalho que ele fez lá, vai ver o profissional que ele é, a cómoda das imensas, ele saiu fora e veio. Então, o estilo que vai se contratar para o Palocinho, um tolejo, hoje já conhecido, nacionalmente conhecido já, então é só pegar o estilo que o Paloma passou aí, que vai dar trabalho que ele fez lá, o conhecimento que ele tem hoje. Eu acredito para o Friro Arnaldo, querendo contar uma, ele de base forte, fez o convite para o Paloma, justamente para fazer um tipo forte, que eu acho que você está ligado à outra, e eu acho que você, com todo o sucesso aí, quem sabe, quando você joga o Paloma, porque não, aí treinar uma equipe de ponta, ou, né, com competência que você tem para isso, já está diplomado, e acho que, as oportunidades estão aí, para aparecer para quem merece. E eu acho que você não vá para o Amadou, nada contra o Amadou. Agora eu acho que o Amadou para o Paloma não dá mais, ele tem que trabalhar. Não, não fica guardado como bem, por estrutura boa, mas tirando disso aí, tem que ficar na base mesmo, preparado também. Na base, eu não sou profissional. É o nosso futuro hoje. Na base, eu não sou profissional. Profissional, tá. O Amadou hoje, para ele não dá mais, então, o currículo que tem na voz, ele já fez. Foi a passagem, ele mostrou o trabalho dele. Então, profissional, seria o ideal, hoje as equipes nossas também, já começar a divulgar, já trabalhos, você ter a rede social, se você quiser acompanhar o trabalho do Paloma, também pode acessar o site da Rádio Imperatriz, o Facebook da Rádio Imperatriz, a 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 Rádio Imperatriz, e ele tenha sucesso aí, e que Deus abençoe. Paloma, o que você tem a passar aqui agora, o programa terminando, para aquelas pessoas que estão se assistindo, e na alegria, esse momento gostoso que você está vivendo no Brasil aí? Primeiramente, eu queria agradecer a você, o Padre Naro, que estão sempre acompanhando o meu trabalho, desde 2015, já vinha fazendo também, meu trabalho está escondido, e agradecer também a Rosa e o Canarim, que apostaram em mim, e deixar também o meu telefone de contato, para, de repente, o pai, o filho, ter uma oportunidade, inclusive no Atlético, o filho do Arnaldo está de portas abertas, pode me procurar lá, que a gente vai ter o maior prazer de receber vocês, e dar atenção para o filho de vocês lá. O meu telefone é 31-9911-6655, e o Figuardal está lá, eu estou segunda a sexta-feira, vivendo o clube, dia a dia do clube, e a espera ainda, a gente está revelando sempre jogaduras, e também aberta propostas, ou dizer o Atlético, por que não? Como você falou, eu acho que a minha fase do Amador, já passou, e o pensamento agora, é sim trabalhar em essas grandes equipes de futebol brasileiro, e desde já agradecer a todos vocês aí, e convido também vocês, a dar uma partida lá nossa, na Copa do Arnaldo, na Copa do Arnaldo. Com certeza, na Copa do Arnaldo, quem vai fazer com as partidas suas lá, e a Rádio vai estar prestigiar a gente, prestigiar a vocês, pode fazer um convite, mandar as datas, 7 filhos jogos, que a gente vai estar presente. Deu um abraço? Um abraço a todo amante do futebol de base, futebol naduco, futebol profissional, e um grande abraço aí hoje, e te agradecer mais uma vez, de ter aberto as portas para mim, e um abraço a todos vocês. Tá certo. Paraná, o programa terminando, tem alguma notícia, tem algum abraço? Um abraço ao pessoal lá, do Bairro Nacional lá, um abraço ao pessoal do PRS, que conseguiu participar do especial, surpreu o decano com o policial, não conseguiu fazer uma grande, grande avalia esse ano, mudou lá o projeto lá, quase que foi rebaixado lá, mas parabenizou a Palom, a Rádio Imperatriz Pico, pelas homenagens, e um abraço a todos os ouvintes do futebol lá. Você andou pelo interior da Bahia, do Nordeste? Sim, fui lá até estar aderecer, dei umas voltas lá em Brumado, fui dar uma especializada no futebol, como é que dá por lá, fizemos algumas parcerias lá, estamos esperando o pessoal comunicar com a gente, e lá com o jogo não dá não, mas se vocês mandarem notícias, nós vamos estar cobrindo. Tá certo. Kiko, está feliz aqui com o diploma, mostra o diploma de novo aqui para vocês, encerramento do programa. Foi um mérito esportivo, recebido lá em Esmeraldas, fiquei muito feliz, feliz mesmo, e queria agradecer lá à Prefeitura de Esmeraldas, por estar homenageando a gente, homenageando as pessoas da terra, eu acho que isso tem muito valor, em cima da gasolina, é um bom para a gente, e também lembrar que hoje tem a final da Código do Mar Gomes, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai falar depois, e é isso aí, o Brasil está aqui, no meio dessas ferras aqui, a gente está sempre aprendendo. O programa vai ser redondo, não poderia deixar de falar, daqui a pouco vai acontecer... do jogo, que a pouco o povo está ouvindo. É, vai acontecer uma grande partida entre Grêmio Morro Alto e Horizonte, aí do Barco de Arquim, em Primavera, que os povos estão me escutando aí, pela Rádio Imperatriz, qualquer coisa tranquila, nós não vamos deixar de passar. Hoje a transmissão é com o Kiko Nostrosa, e comentário de José Rosa Paraná, Alan Bala, na reportagem, com o Instituto Cinatérico, da filmagem que ele encosta. A todos vocês da Rádio Imperatriz que estão escutando, podem ficar tranquilos, a partir das 15 horas, ao vivo aí, para todos vocês. E também, hoje, eu quero agradecer aqui a presença, do nosso Cláudio Palão, Deus abençoe você, Palão, você tem sucesso, e volto várias vezes, aqui na Rádio Imperatriz, que as fotos estão abertas aí, para você, e que você tenha trabalho. Agradecer a Luz, para abrir as portas lá, do Fri Guardado, para você, e convidando a Luz, para a Luz, para vir também, para vir aqui, juntamente com seu pai, para mostrar o trabalho, do Fri Guardado, para todo o Brasil. Um abraço, fique com Deus, agradecer também, nosso Paraná, e o time da Luz, trabalhando daqui a pouco, fique com Deus, e que Nossa Senhora, da Conceição Aparecida, Padroeira do nosso Brasil, abençoe a todos vocês. Uma boa tarde.